Vai, toca que eu quero ouvir Ai, a putaria que elas gostam de ouvir Calma, Mac, Mac, Lá, caralho Mac, Lá, infito, Mac, Mac, Lá Estou de Mac, Mac, Lá, ficou mais viado Quem vai passar o São João, solteiro, bota a mão pra cima Elas querem ser pra nós Porque nós é embobir Envolvido, quase danada, que senta só Envolvido, quase danada, que senta só Porque tu não joga no teu Vai sentar só pra manhã Moreninho, Moreninho, Moreninho Safado, marido, cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho que paga os gols Oi, Moreninho, safado, marido, cheiroso Olha, senta, vai, senta, vai, senta, vai gostoso Elas querem sentar pro Moreninho Vai, senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho que paga os gols Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai ... Hoje eu tô com a tropa do bruxo E o R pretas absurdo Pode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do R Essa banda, o R pretas, ela é um absurdo E se pode, pode Se chamei pra venta na base Barulho, barulho vai ser de veiragem Ai, vai foder no mundo rage Pra tudo, pra tudo botar com vontade Ô, 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 na brinda sem fazer alarde Trapa do ex, até menino Tinha de pá de forte Quem tá solteiro e tá na putaria Joga a mão pra cima Ei, ei, ei Olha o som Mixpatch Aqui mais cresce no Brasil e no mundo Anotadeu Mix, 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 mix Eu e Casca de Bala Amém 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 Obrigado.